Bem amigos do Rio Grande do Norte, como já foi noticiado, a abertura do nosso programa, o Conexão RN Saúde começa agora e a cada sábado o assunto é saúde. Já ao nosso lado, como a imagem pode mostrar, o geriatra Belizio Neto para falar da saúde do idoso. E inicialmente cumprimentar os nossos telespectadores e internautas do nosso blog com a gente, doutor Belizio Neto. Olá Cardoso, olá telespectadores, mais uma vez uma satisfação poder participar do Conexão RN, o Conexão em Saúde, podendo falar de temas sobre a saúde do idoso. Muito bem, doutor Belizio, e o assunto de hoje é falar sobre a dor no idoso, né? Essa dor crônica, que muitas vezes, claro, muitas vezes não, incomoda sempre. E como fazer, por que isso acontece, quais as informações sobre esse assunto? Como você bem falou, Cardoso, a dor é uma coisa que anda ao lado do paciente idoso. É muito comum o idoso ter dor. É tanto que tem até um estigma da idade do condor. Então, a dor é um companheiro da pessoa idosa. E a gente tem como tratar. Boa notícia que a gente pode falar para os nossos telespectadores é que nós temos como tratar essa dor. Nós, quando eu digo nós, a medicina, a saúde em geral, a gente não pode deixar de tratar a dor simplesmente por esse estigma de que idoso tem que conviver com dor. A dor, ela causa impactos significativos na saúde do idoso, desde o próprio incômodo, a própria qualidade de vida dele que é perdida, até uma dependência total. O idoso com dor, ele deixa de fazer, ele se limita às atividades de vida e começa a tornar-se dependente. O idoso com dor também não consegue dormir bem, atrapalha o sono, é o impacto também no sono dele. O idoso que tem dor, toma muito medicamento, muitas vezes faz automedicação. Foi até um dos temas do nosso Conexão em Saúde, foi a automedicação. O paciente tem dor, ele fica mais vulnerável a tomar mais medicamentos para a dor. E isso é um complicador, já que o idoso tem várias outras doenças, toma muitos remédios e mais um remédio pode levar esses remédios a interagirem, se misturarem dentro do organismo e causar efeitos colaterais ou mesmo eles anularem o efeito do outro remédio. Um complicador também na questão dos medicamentos é que a maioria dos medicamentos para dor, os anti-inflamatórios, eles causam muito problema para o rim, para o estômago, para o coração, que são órgãos afetados diretamente pelos anti-inflamatórios, que a gente chama de anti-inflamatórios não hormonais. Então, a dor além de diminuir a qualidade de vida, ela causa impactos em diversas áreas no paciente idoso. Passando pelo sono, uso de muitos medicamentos, a própria dependência física dele, até o isolamento, a depressão, que, diga-se de passagem, depressão e dor andam muito juntos. O alarme da dor, o gatilho da dor, ele é acionado mais facilmente num paciente que tem transtorno do humor, que é emocionalmente afetado. O idoso que tem dor, ele pode ter depressão pela dor e a depressão pode piorar o quadro de dor, já que a depressão, ela aciona o alarme da dor mais cedo, aciona o gatilho, ele tem um limiar de dor menor. Então, são duas coisas que andam muito juntas no paciente idoso. Além da depressão, agora falando das causas de dor, além da depressão ser uma causa ou ser consequência da dor, a principal causa de dor nos pacientes da terceira idade são as causas osteomusculares. É a dor da artrose no joelho, no ombro, na coluna, é a dor muscular pela contratura na coluna. Então, as causas osteomusculares, as causas ósseas, a dor nas juntas é a principal causa de dor nos pacientes idosos. A gente tem várias outras causas, como dor neuropática, que é aquela dor que o paciente diabético pode ter nas pernas, aquela dor de um tipo diferente que não é nas juntas, aquela dor depois de uma herpes, depois de um zóstre, que é o cobreiro. Tem também a dor vascular, aquela dor causada por isquemia, aquela dor de angina no peito, é aquela dor do paciente que tem doença vascular, tem oclusão nas artérias dos membros, das pernas. Quando ele anda, ele tem uma dor porque acontece um processo de isquemia, que é uma falta de oxigênio, e ele tem dor. Então, são inúmeras as causas da dor no paciente idoso, são inúmeras as complicações no paciente idoso, e é uma queixa muito comum na terceira idade. A grande notícia é que a gente tem como tratar a dor. A gente tem recursos medicamentosos e não medicamentosos que fazem com que tenhamos um arsenal suficiente para tratar a dor. O que acontece na maioria das vezes é que a dor é subvalorizada. O paciente diz que tem uma dor e o profissional, às vezes, não tão hábil para tratar essa dor. Ele desmerece essa queixa de dor e vai tentar tratar outras causas. E essa dor vai se colonificando e o paciente vai se frustrando. O próprio idoso tem o estigma de achar que ele tem que conviver com dor. Então, tudo isso complica na hora de tratar. Mas não devemos subvalorizar a dor. A gente tem que tratar, a gente tem recursos, tem medicamentos muito eficazes para deixar o paciente sem dor. E tem tratamentos não farmacológicos que ajudam muito no tratamento da dor. Por exemplo, atividade física. O exercício contra resistido, ele atua liberando endorfinas, que são analgésicos endógenos. Analgésicos produzidos pelo próprio organismo que modulam a dor, que diminuem a dor. Atividades como fisioterapia também, dependendo do tipo de dor, ajudam. Acupuntura, terapia ocupacional, própria compressa com gelo, a gente orienta bastante em dores osteoarticulares, massagens. E aí, são inúmeras as alternativas para a gente tratar a dor crônica nos idosos. Então, vale a pena insistir no seu médico, dizer a ele, olha, minha dor é forte, é média, é fraca, ela começou há tanto tempo. Ela é aqui, nessa localização, vai para esse outro canto, fica aqui. Caracterizar a dor para que o profissional possa identificar o que é que está causando aquela dor. Na maioria das vezes, no paciente da terceira idade, essa dor, ela é multifatorial, é uma dor que tem vários componentes atuando ali. E é você, o paciente, você que está nos assistindo, caracterizando melhor, dizendo como essa dor detalhadamente, o profissional tem como ampliar suas hipóteses diagnósticas e tratar de forma mais certeira. Doutor Beleza, é importante dizer que evitar a automedicação e procurar um profissional de saúde, como o senhor acaba dizendo. Exatamente. Fundamental não negligenciar, não deixar de lado, por mais que seja leve essa dor, mas se é uma dor que está incomodando, reforce, repita, traga de novo a dor para o consultório do profissional. Procure um profissional que possa tratar. A geriatria trata muita dor crônica. A gente lidar, é o nosso dia a dia, lidar com pacientes com dor crônica. Então é fundamental a gente valorizar e insistir, o paciente insistir em tratar essa dor. Doutor Beleza, muito obrigado mais uma vez pelo quadro de saúde, o assunto do dor crônica. Até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço o espaço e um abraço para nossos telespectadores. Até o nosso próximo encontro. Muito bem, doutor Beleza e o Neto atende na Clínica Santa Clara em Caicó. Você pode, inclusive, acessar a internet e acompanhar essas informações também com a gente e, claro, como chegar até a Clínica Santa Clara em Caicó. Um grande abraço para vocês. O programa continua falando em saúde na TV. Um grande abraço para vocês.